Senador Eduardo Girão, Ceará, pelo Partido Novo, também é candidato, pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza. Portanto, também vou divulgar para Fortaleza, porque aqui é assim. Quanto mais tento me arrochar, mais eu arrocho. Senador, essa semana o senhor virou notícia internacional, praticamente. Você pediu que Elon Musk, dono do Twitter, atualmente X, fale aqui no Brasil. Deponha sobre esse caso absurdo, escabroso, de denúncia de censura contra o X a algumas pessoas, não a todos. Se fosse a todos, a gente poderia até tentar analisar, mas é só um determinado grupo. E o senhor chamou o Elon Musk, não só o Elon Musk. O jornalista também que denunciou o Twitter Files, como estão chamando, Schellenberger. Acho que se fala assim, é difícil falar o nome dele. Deixa eu ver se eu acho o nome. Schellenberger. E Sérgio Tavares também, aquele português, que veio para a manifestação e foi preso pela PF, arbitrariamente. Essa informação procede? Você chamou mesmo o Elon Musk e esses dois jornalistas para falarem aqui no Senado Brasileiro? Eles já responderam? E o que você acha que isso pode acrescentar à nossa democracia que está em jogo atualmente? Carla, primeiro lugar, quero dizer que é uma honra, uma alegria muito grande estar participando dessa live contigo. Também sou do seu time. Me acha que se você não está me vendo, tem uma razão, tudo tem uma razão de ser na vida. Mas eu quero dizer que estava agora no plenário do Senado Federal, por isso que me atrasei. Peço desculpa a quem está conectado com a gente agora, porque eu estava denunciando no plenário do Senado. Todos os dias eu vou lá denunciar o que está acontecendo e pedir ação dos meus colegas, pedir ação do presidente Rodrigo Pacheco para que o Senado se levante. O Senado está prostrado de novo, deu uma respirada no ano passado com fins das decisões monocráticas, com a PEC anti-drogas que a gente vai votar na semana que vem. Mas com relação aos abusos de alguns ministros do Supremo, o Senado está covarde, está omisso. E esse caos que a gente está vivendo institucional brasileiro pela primeira vez, Carla, com medo de falar. Eu nunca vi isso. E eu sou um parlamentar que vou na rua, vou no mercado, vou no centro conversar com as pessoas, independente de se é de direita, se é de esquerda, se é contra governo, a favor de governo. E eu vejo que é generalizado, generalizado. As pessoas estão vendo que o STF foi demais, ele está esmagando os outros poderes da República, principalmente o STF. Hoje é pior, porque tem um alinhamento com o governo Lula. Então, a situação é mais dramática ainda. Sobre esses requerimentos que você falou, nós conseguimos aprovar ontem, foi uma grande vitória do Brasil, da liberdade. Por quê? Porque é o Senado convidando, recepcionando quem está revelando essa podridão toda que está acontecendo na nossa democracia. Se é que a gente tem democracia ainda, porque particularmente eu não vejo que a gente tem democracia, é um faz de conta. Mas o requerimento ontem, foram três que nós aprovamos. E os dois principais foram o do Michael Schallenberger, que inclusive já vai estar aqui amanhã. Já vai estar aqui amanhã. Dez horas da manhã. Quero fazer de primeira mão aí, para multiplicar para as pessoas que estão nos acompanhando. Dez horas da manhã, você liga na TV Senado ou nas redes sociais da TV Senado, que nós vamos fazer muitos questionamentos a ele, que revelou os arquivos do Twitter. Só uma pausa, só uma pausa, senador Girão. O senhor está dizendo então que amanhã, às dez da manhã, o Michael Schallenberger, jornalista do Twitter, que revelou esse escândalo de influência direta de Alexandre de Moraes ao Twitter, censurando algumas contas, vai estar amanhã falando no Senado? Isso, ao vivo, para todo o Brasil, pelas redes sociais do Senado. E eu espero a sua audiência. A audiência, Carla, sua, das pessoas que eles seguem. Porque, inclusive, você tem meu contato, pode sugerir perguntas também para a gente fazer. Eu vou estar lá até o final, do começo até o fim. E vai ser uma oportunidade ímpar. E não só o Schallenberger, tá? Quem estará também é o David Agape, que é um jornalista também, colega seu, investigativo, que já vem revelando há algum tempo certas situações tenebrosas aqui no Brasil. Então, amanhã nós vamos ter os dois. Fiz uma comunicação, uma mensagem para o Elon Musk, o dono do X, e ele respondeu de uma forma muito gentil com relação... Eu agradeci, primeiramente, a ele pelo que tem feito para o Brasil. Ele está fazendo mais do que 513 deputados e 81 senadores. Eu reconheço isso e agradeci por isso, né? Pela liberdade de expressão no Brasil. E ele respondeu. Nós estamos entrando em contato com a sede do Tui, do X, né? O jurídico do X, que também foi convidado para participar da audiência dessa da Comissão de Segurança. Porque amanhã é uma audiência na Comissão de Direito Digital, que a gente vai fazer aqui no Senado, com o Schellenberger, e depois esperamos receber, sim, o Musk e também o pessoal do Instagram, da Meta, que é o Instagram, o Facebook, outras empresas de rede social, plataformas, para que a gente possa entender se isso aconteceu só com o Twitter, porque a gente sabe que não, mas vamos confirmar. E isso aconteceu com as outras plataformas e o que é que nós temos que fazer aqui. Se é CPI, se é um pedido de impeachment. Ontem já mandamos para algumas autoridades dessa questão das violações no marco civil da internet, na Lei Geral de Processamento de Dados. Já enviamos ofícios para a PGR, pedindo, Procuradoria Geral da República, pedindo investigação, assim também como outros organismos que podem nos ajudar. Senador, então amanhã o Michael Schellenberger, que foi o primeiro que fez a denúncia, antes de Elon Musk se pronunciar, já está confirmado no Senado. Confirmadíssimo. É nesse meio, é nessa... Confirmadíssimo. Então, primeira mão aqui, notícia, que vocês que estão aqui comigo, ô beleza, Deus é bom demais. E o Elon Musk teria que estar nesse, amanhã também, ou ele pode ir depois? Não. Você acha que ele pode falar? E no que isso agregaria para a gente aqui no Brasil, se ele aceitasse, eventualmente, claro que provavelmente seria online, virtualmente. Mas por que você o convidou, em princípio? Porque o mundo precisa saber, Carla. O mundo precisa saber e o Elon Musk é uma personalidade do mundo. Eu já fui com outros parlamentares, Marcelo Van Raten, tantos outros, de vários partidos, para denunciar o que está acontecendo no Brasil. A caçada implacável a quem critica esse sistema, especialmente quem é de direita, conservador. A gente já foi na OEA denunciar pessoalmente. Fomos lá na ONU também, deixamos a denúncia. Fomos em Lisboa, num congresso. Na Argentina também. Tem um grupo agora, enquanto a gente está conversando aqui... Em Bruxelas. Tem um grupo em Bruxelas, de parlamentares. Então, o mundo acha, pelo menos achava até bem pouco tempo, agora já está começando a... Peraí, o que está acontecendo no Brasil? Peraí, não é democracia isso? Mas achava que o Brasil vivia uma plena democracia, no maior respeito à Constituição. E não. O Elon Musk teve essa coragem. Eu sou cristão e acredito que isso é resultado de muitas orações dos brasileiros. Teve que vir alguém de fora para nos dar uma esperança, uma chama, acender a nossa chama de esperança, para que o Brasil não tenha medo mais dos brasileiros de se manifestarem nas redes, para que não tenhamos presos políticos, Carla. Hoje nós temos presos políticos no Brasil, em processo... Exilados. Exilados. Jornalistas, colegas seus, que estão com o passaporte retido, que estão com conta bancária, que trabalharam a vida inteira. Olha que tipo de arbitrariedade covarde. Que estão com as redes sociais, um instrumento de trabalho dele, derrubado por decisão judicial do Supremo. Então, nós estamos vendo parlamentares, Carla, senador, senadores. O Marcos Duval teve o seu gabinete invadido pela Polícia Federal, sua residência. E não foi por causa de corrupção, como era nos governos Lula, recente. E eu temo que aconteça, e estou atento aqui, novamente, porque essa irresponsabilidade desse governo é incrível. Então, foi porque ele... O crime que ele cometeu, ninguém sabe. É um inquérito que não tem fim, que não tem devido processo legal, que não tem ampla defesa, que cabe todo mundo lá, até o Elon Musk. Parece piada, parece piada, mas o ministro Alexandre de Moraes, em vez de pegar as denúncias do Elon Musk, do Schallenberg, do jornalista, e investigar as denúncias, não. Ele vai ameaçar e vai investigar o Elon Musk. Tem cabimento um negócio desse? Então, nós estamos vivendo tempos de sombras, realmente, no Brasil, de trevas. Mas esse sopro de esperança internacional, eu acho que o mundo vai entender e vai começar a ter um movimento para a redenção do Brasil. Senador, eu vou aqui ser bastante provocativa, porque é de mim. Eu não quero mais criticar o Alexandre de Moraes. Eu quero criticar o Senado. Porque Alexandre de Moraes foi colocado no Supremo Tribunal Federal por senadores. Os senadores é que fazem essa batina e que decidem quem vai para o Supremo Tribunal Federal. E são os senadores que têm que fiscalizar o trabalho dos ministros do Supremo Tribunal Federal e parar, alertar, quando houver exageros. Então, o grande problema do Brasil não é o STF e o ministro Alexandre de Moraes. É o Senado, que está omisso. E como o senhor é um senador, e eu sei que o senhor é contra isso que eu estou falando, porque o senhor já pediu abertamente o impeachment de Alexandre de Moraes por abuso de poder, inclusive a CPI da Lava Toga, depois eu quero que você fale sobre isso. Por que o brasileiro fica se sentindo acanhado e assiste impávido a esse circo de horrores e o Senado não toma uma atitude? Eu tenho uma suspeita de que seja por conta do foro privilegiado, porque o STF é que julga os senadores, mas não pode ser que seja só isso. Você, como uma voz dissonante no Senado, que quer que esses pedidos de CPI contra Alexandre de Moraes, impeachment Alexandre de Moraes, vá adiante, por que está travado? E o silêncio impera no Senado? É um lugar mudo? Porque o Senado deveria ser o parlatório da população? A população deveria falar através da boca dos senadores? Eu, infelizmente, não votei em você, a senadora que eu votei, é uma lástima. E o outro parece que não existe. Por que essa mudez do Senado, que deveria representar o povo e parar o STF? O problema do Brasil atualmente não é o STF, é o Senado, senador Girão. Eu concordo com você, que o problema são os dois, eu vou além, né? Eu acho que... E aí, um retroalimenta o outro. Enquanto você estava falando aí, eu peguei um papel, você não está me vendo, mas eu vou fazer um desenho aqui. Infelizmente. Vou fazer um desenho que os seus seguidores vão ver. Primeira vez na história que eu faço uma live e não vejo o meu entrevistado. E é curioso. Sabe qual é o símbolo que eu desenhei aqui? Alguém, deixa eu ver se alguém já comentou aqui. Ó, o símbolo que eu coloquei aqui é de um infinito. Sabe o que é que significa isso? É o foro privilegiado. Não só isso, mas para mim é o ponto principal da trava do mecanismo dessa blindagem à impunidade no Brasil. desse silêncio, dessa mudez que você colocou. Por quê? Você vai entender. E é importante que o brasileiro, que está cada vez mais se apropriando da política, entendendo, participando, isso que me dá muita esperança no nosso futuro, o foro privilegiado faz com que todos os processos de senadores e seus correligionários parem nas mãos, direto, já vão para as mãos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, e todos os processos dos ministros do Supremo Tribunal Federal, e só na mesa do Rodrigo Pacheco tem cerca de 60 pedidos de impeachment, meus tem três, mas tem 60 pedidos de impeachment ao longo desses últimos tempos, você, Carla, vai tudo parar na mão dos senadores, os processos, essas denúncias dos ministros do Supremo. Então, fica o infinito, um poder, protegendo o outro. Por quê? Porque na hora, e eu vou te dizer aqui, a eleição do Pacheco, por exemplo, não sou eu que estou dizendo, a mídia toda, a grande mídia, inclusive, noticiou a grande. Sabe o que é que falou? Os ministros do Supremo ligando, ministro do Supremo, ligando para senadores para votar no Pacheco. Olha só que loucura o que a gente vive. Votações importantes aqui, como a PEC do fim das decisões monocráticas. Ou seja, um dia você vai estar aqui, se Deus quiser, mas 513 deputados, 81 senadores, Carla, votam matéria, gastam dinheiro de quem está nos assistindo, do pagador de impostos. E não é pouco, só o Senado são quase 6 bilhões de reais por ano que gasta. 6 bi, B de bola, índio e índio. Aí você pega isso, fazemos uma lei, debatemos nas duas casas, às vezes leva décadas para votar, às vezes leva décadas, passa nas comissões e tudo. o presidente da república vai lá, sanciona a lei, processo democrático. Um ministro do Supremo, um que não teve nem o voto seu, nem o voto meu, nem o voto de quem está nos assistindo, vai lá e numa canetada anula tudo. Olha o poder... Não pode, isso não é democracia. Isso não é. E aí nós votamos aqui, no fim do ano passado, depois de muito esforço, de muita cobrança, o Rodrigo Pacheco se movimentou e nós votamos o fim dessas decisões monocráticas, numa proposta de emenda à Constituição. Passou por quatro votos, foi por pouquíssimos votos que nós conseguimos aprovar. E o Rodrigo Pacheco teve uma atuação forte para conseguir isso. Mas, onde é que está? Está parada. Sabe onde? na mesa do Artulira. Da mesma forma que o... Presidente da Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara dos Deputados. Da mesma forma que essa excrescência que é o foro privilegiado, essa blindagem aos poderosos, também está na mesa do Artulira. E olha que detalhe. Nesses dois casos que eu lhe falei, o Senado, e eu tenho críticas ao Senado, a casa que eu faço parte, muitas, e faço isso publicamente, mas o Senado já cumpriu o seu dever nessas duas. Mas está parado na Câmara. Qual? Repete, por favor. Fim das decisões monocráticas e a segunda? Fim das decisões monocráticas e a questão, também, do foro privilegiado. Nós já votamos, Carla. Já votamos. Vocês são contra? Tem maioria? Nós já aprovamos aqui no Senado e já faz... Então, falta passar na Câmara dos Deputados. E eu vou lhe dizer uma coisa. Bem que você está sentada aí, que eu estou lhe vendo e você não está me vendo. Mas falta, falta. Nós já aprovamos isso há cinco anos e meio. Eu sei. Isso é um absurdo, porque fica essa proteção mútua aqui dentro. Então, eu acredito, Carla, que nesse momento que a gente está vivendo, que agora você viu ontem a notícia. Qual é a notícia quente? é que a Câmara dos Deputados resolveu não votar o PL da censura. Resolveu não votar. É só procrastinar. Eles não me enganam. Eles estão tirando desse momento quente da política nacional para botar para frente. Não, pior que isso. Entendeu? Pior que isso. Eu estou tão cética em relação à política nacional que eu não consigo acreditar que foi a nossa pressão que fez o Arthur Lira retirar. Foi. Foi pressão dos parlamentares. Olha, a oposição na Câmara dos Deputados é muito forte. O pessoal tem feito um trabalho bacana. A nossa bancada do Novo, não é porque a gente, porque eu sou do Partido Novo, você também, mas tem feito um trabalho o Marcelo Van Hatten, o Gil de Marques, a Adriana Ventura. Somos poucos, mas falamos alto. Tem muita gente boa. E lá, a pressão foi grande, porque senão eles tinham aprovado, porque o Senado, nesse aspecto, jogou contra o Brasil, jogou contra a população. O Senado aprovou, em plena pandemia, Carla, pouca gente lembra disso, o PL da censura. Eu votei contra. Nós perdemos, se eu não me engano, foi por cinco votos. Passou esse PL do senador Alessandro Vieira, de Sergipe. Vamos depois pesquisar quem foram os senadores que votaram a favor da PL e da censura, minha gente. É simples isso, muito rápido. Posso mandar para você, mas é público. Não, quero que todo mundo saiba. E aí, foi para a Câmara. Ia passar na Câmara, você sabe quem foi, que fez uma mobilização nacional. Claro que ninguém faz nada sozinho, mas o Deltan Dallagnol, esse grande brasileiro, o servidor público que foi o responsável por colocar gente poderosa, corrupta atrás das grades, ele mobilizou enquanto deputado federal. Sabe o que fizeram com ele? Passaram. Na velocidade da luz. Mas o PL da censura não passou no ano passado, no começo do ano passado, e Deltan Dallagnol, se eu tiver que escolher um nome, foi o Deltan, porque ele denunciou, ele insistiu. Então agora, eu vejo que no Congresso isso não vai passar, esse negócio de censura de rede social. Aí, o que é que vai acontecer? Vamos ver quem acerta aqui nos comentários. Você, Carla, pode ser a primeira. Onde é que isso vai parar? Quem é que vai nos censurar, já que o Congresso não fez? Ah, o STF. Isso. Essa está fácil. Então, vocês têm que parar, o STF está na mão dos senadores, Girão, pelo amor de Deus. eu gosto de seguir a lei, por incrível que pareça. Eu ainda acredito na lei. E a lei diz, pela Constituição, pelo poder, primeiro que a liberdade de expressão, garantida na Constituição. Eu tenho a Constituição aqui do meu lado, posso pegar aqui, abrir e ler o artigo da Constituição. Segundo, diz que o Senado, pesos e contrapesos, para quem não estudou política, o Senado vigia o STF, o STF vigia o Senado, e é um peso e contrapeso para ninguém ter extremo poder. Quando o STF começa a ter extremo poder, como está acontecendo, é o Senado que tem que cercear isso. Aonde que para isso? Por que para isso, Girão? Por que não vai para frente? Pois é. O foro privilegiado é uma trava importantíssima nisso. E eu acredito que, nesse momento, Carla, nós temos que voltar às ruas. Não é só no Rio de Janeiro, não. Não é só no Rio de Janeiro, dia 21. Acredito que nós temos que fazer isso. Mas adianta? Adianta. Se tem uma coisa que político respeita, é um povo organizado que sabe se manifestar. As grandes mudanças nesse país aconteceram dessa forma. Então, eu já estou sentindo um clima pelas próprias manifestações. Não é dedebolha, não. É geral nas redes. Você viu a pesquisa, que eu acho que foi a Quest que fez hoje, mostrando... Sim. Você viu a quantidade de pessoas... O STF foi... O pessoal está mais contra o STF do que o Elon Musk. Exatamente. Eu vou pegar a Constituição Federal. Espera aí. Tá. Isso mostra um sinal fantástico do que a gente tem por aí. Então, eu vejo que a mobilização nas ruas é importante. É importante que as pessoas cobrem os seus representantes, os seus senadores, de forma ordeira, de forma pacífica, de forma respeitosa, como tem que ser, mas que cobre com firmeza. É hora disso. E o político sente. O político sente na rede social. O político sente. Por isso que não é à toa que muitos querem censurar. Viu, Carla? São críticas que são feitas a ministros. E o Dino... Você lembra o que é que o Dino falou sobre essa questão de rede social? No momento que a gente está. O ministro Dino, enquanto ele era ministro da Justiça e Segurança Pública do Lula, ele falou o seguinte. Se o Congresso não votar e aprovar o PL da censura, ou seja, não regular as redes sociais, ou o governo Lula faz um decreto para regular ou o STF vai fazer. Essa ameaça está em vias de ser cumprida. Está em vias de ser cumprida essa ameaça. Entendeu? Então nós temos que gritar, porque o Elon Musk foi um farol que jogou para a gente aqui de dizer, gente, olha a sujeira que está acontecendo. Então é momento de a gente se apropriar disso. Olha só, eu estou com a Constituição Federal aqui na minha mão, que eu amo e que o STF e o Alexandre de Moraes deveriam respeitar. E aqui diz no artigo 5º, um dos primeiros da Constituição, você deveria comprar a Constituição, se bem que ela está quase virando objeto de decoração. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país, blá, blá, blá. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, blá, blá, blá. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Os presos de 8 de janeiro. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou a imagem. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos. É assegurada nos termos da lei. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa. E o artigo 9º. É livre a expressão da atividade intelectual, artista, científica e de comunicação, independentemente de censura. Isso. Exatamente. Ou licença. O senhor Alexandre de Moraes acabou de fazer um vídeo falando do Elon Musk e ele diz no vídeo assim. A gente tem liberdade de expressão, mas não tem de agressão. What? Quantas pessoas me agridem? Quantas pessoas agridem você? Isso é liberdade? Aí ele fala não tem liberdade de homofobia, de racismo, existem leis específicas para isso. Você não precisa fechar o Instagram de uma pessoa que é homofóbico, ela vai ser presa. Você não precisa fechar o Instagram de uma pessoa que é racista, ela vai ser presa e eu sou a favor. Mas ela tem o direito de falar. E outras leis vão cerceá-las, não o direito de falar. Isso é garantido aqui, Alexandre de Moraes. Você leu. É isso que me deixa revoltada e eu não posso fazer nada. O que eu posso fazer é o que eu estou fazendo agora. E é por isso que eu estou tão assim, assim, Girão. Quando eu fui ver suas redes sociais essa semana, arroba Eduardo Girão oficial, não é isso? Isso. Você pediu o impeachment de Alexandre de Moraes e eu falei, gente, por que tem que ser um só? Porque não são vários. Por que não? Ontem, o Flávio Bolsonaro falou no Roda Viva que é contra. Tipo, eu quase tive um treco. não são representantes do povo brasileiro. O povo brasileiro não quer ser intimidado, não quer ter medo de ser preso e de falar. O povo brasileiro não quer acordão, chega de acordão. Eu acho que a coisa tem que ser transparente. Nós tivemos a oportunidade, Carla, de fazer uma CPI da Lava Toga com várias... Isso, queria que você falasse sobre a CPI da Lava Toga. Estou lendo aqui minhas perguntas para você. Foi no começo do mandato. Foi no começo do mandato em 2019. O clima estava favorável. Sabe por quê, Carla? Porque chegaram vários senadores novos, das ruas, dos movimentos. E a gente chegou aqui com a maioria. E aí, esse sentimento era muito claro. E a gente ia fazer a CPI da Lava Toga. Estava uma pressão enorme. Todo dia no plenário, vários senadores falando. Era o Davi Alcolumbre, o presidente. E chegou um momento muito próximo de ser instalado. Curiosamente, foi o senador Alessandro Vieira também, o autor da CPI da Lava Toga. Hoje, não fala mais desse assunto. Mas, naquele momento, estava lá todo mundo engajado. E aí, o governo federal, na época, já da presidência do Bolsonaro, e isso é algo que eu fiquei surpreso, disse que, olha, pediu para alguns senadores da época do PSL tirarem as assinaturas da CPI da Lava Toga, que a gente estava ali no número do limite já. Como é que está agora, Dirão? Nós perdemos uma grande oportunidade. Hoje, Carla, se a gente for fazer um requerimento de CPI da Lava Toga, a gente não consegue as assinaturas necessárias, que a gente precisa de 27... O que que pede essa CPI da Lava Toga? Explica para quem está ouvindo a gente. A CPI da Lava Toga são várias denúncias dos tribunais superiores, de vários ministros, são fatos determinados, e foram elencados, naquela de 2019, vários pontos, de muitos ministros, inclusive dos outros tribunais também, não apenas do SDF, mas do STJ, por exemplo, e simplesmente isso aí embasa um pedido de investigação, um fato determinado. E tinha tudo para a gente cair nessa investigação, pegar o extrato bancário de ministro que tinha certas situações lá. E o que a gente está vendo é simplesmente a certeza da impunidade, porque eles continuam fazendo o que querem, manda e desmanda no Brasil, porque tem certeza que o Senado, que é o único poder, o único que pode fazer alguma coisa, porque pode afastar presidente da República e afastar também ministro do Supremo, e não cumpre esse papel em 200 anos de casa. Então, já deu, já deu, o Senado tem que mostrar realmente a que veio, e eu estou cobrando, estou insistindo, e eu estou vendo muita gente brasileira, muitos brasileiros, também com essa consciência, cobrando, seus representantes, água mole, em pedra dura, tanto bate até que for, vai chegar o dia. E eu espero que chegue logo, porque depois dessa avalanche do Elon Musk, trazendo essas entranhas, o submundo da censura política no Brasil, não é possível que a gente perca essa oportunidade. É isso que eu estou clamando ali, muitas vezes, em alguns momentos no deserto, mas eu acredito, amanhã é o dia chave, tá? Quero convidar você aqui, olha, falar para mil, mais de mil pessoas aqui com a gente, é uma oportunidade ímpar, falando de política, olha como o brasileiro, olha que povo maravilhoso, como está se apropriando do que é seu, porque a mudança do dia a dia da gente é na política, das coisas, da vida pública, enfim, né? Então, amanhã é o dia chave, eu quero convidar você, 10 horas da manhã, nós vamos tentar começar pontualmente, mas a partir de 10 horas se conecta, procura na TV Senado ou então nas redes sociais que o Schallenberg vai trazer, inclusive o que foi revelado agora sobre Felipe Neto, né? Há pouco tempo atrás na Gazeta do Povo, e amanhã nós vamos perguntar sobre tudo isso. Tá, na rede social que você diz, qual seria, além do TV Senado? Nas redes sociais da TV Senado, que às vezes acontece de ter duas sessões ao mesmo tempo aqui dentro, né? Na sessão de CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, que vai ser a nossa amanhã, amanhã vai ser do plenário dela, que é o maior plenário daqui, aí tem outra comissão que é da educação ou a de segurança, e tem audiências simultâneas, então, talvez a nossa seja, não esteja no canal pela ordem de prioridade que se tem aqui, no canal da TV Senado, mas vai estar certamente nas redes sociais, no YouTube tem vários canais da TV Senado. Meus amores, vocês que estão aqui com a gente, 1.168 pessoas, divulguem nas suas redes que amanhã, às 10 horas da manhã, Michael Schellenberg, o jornalista que denunciou Alexandre de Moraes, em relação ao cerceamento de liberdade que ele fez, algumas pessoas do Twitter, X atualmente, a gente vai estar falando ao vivo no plenário do Senado, às 10 da manhã, amanhã, divulguem, eu vou divulgar também assim que a gente acabar a nossa live, senador, você me desculpa, eu perdi a cabeça aqui, eu acho que é até bom eu não estar olhando você, porque talvez se eu estivesse olhando eu fosse me cercear um pouco mais, mas a injustiça e a justiça só para determinados grupos me embrulham o estômago, me deixam realmente muito revoltada, e é uma oportunidade gigante poder estar falando com você, porque tantas vezes eu quis falar com os senadores, principalmente com o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que não tem um Instagram aberto, ele não permite que a gente converse com ele, por que que esses mais de 50 pedidos de impeachment contra Alexandre de Moraes não vão adiante e ele continua cometendo esses abusos como se fosse o dono do poder, como se fosse o presidente do Brasil, como se fosse um governante e o Senado não faz nada, então é uma grande oportunidade estar aqui com você. Tem muitas coisas que eu queria falar, não sei se cabe ainda ao povo brasileiro, mas a ditadura do poder judiciário, tudo palavras suas, a PEC do porte de armas que você tem aí no Senado também, você é vice-presidente da CPI das apostas, hoje em dia ficou liberado a aposta online, são tantos assuntos, não sei se o povo tem paciência para ouvir, boa noite a todos que entraram agora, um pouco antes de terminar a nossa live, eu queria pegar um ponto que você falou e agradecer e dizer pelo menos o povo está sabendo mais sobre política, atualmente as pessoas estão descobrindo qual é o papel do Senado, qual é o papel do STF, qual é o papel da Câmara dos Deputados, a gente acabou de descobrir que o problema do Brasil, que é o tal do foro privilegiado, que é uma vergonha, que não existe em quase lugar algum do mundo, que é pessoas que são parlamentares, ter direito à imunidade parlamentar, fica nas mãos do STF julgar e que isso que prende o sistema todo, que os deputados não querem contra o STF nem os senadores, e isso está na mão do Lira, o Senado já aprovou, então a pressão agora tem que ir para o Lira, ou seja, a gente tem que ir ao X da questão, vocês estão entendendo? Não é mais o Pacheco, agora tem que ir para o Lira, porque o Senado já aprovou, o Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados do Brasil, federais, lá em Brasília, precisa passar adiante o fim do foro privilegiado, caindo o foro privilegiado, a gente tem mais liberdade, e a gente não se sente mais, a gente não, porque quem tem medo de foro privilegiado é quem tem o rabo preso, quem não tem nada, quem não deve, não teme, então quem precisa de foro privilegiado é quem já tem o rabo preso, aí a gente vai para um outro assunto, vote certo, eu hoje em dia tenho noção da importância de um voto num senador, eu não tinha, confesso, eu não sabia a responsabilidade de um senador do Brasil, então só da gente estar conversando sobre isso já é um grande avanço, para o povo brasileiro estar acordando para o que é a política nacional. Senador, em retribuição a sua gentileza de falar comigo nesse dia tão importante, a informação que você deu em primeira mão aqui para o nosso canal, que amanhã às 10 da manhã o Schellenberg do Twitter vai falar no Senado ao vivo, depois quando o Musk, se ele aceitar ou não, se por favor me fale para poder dar aqui no meu Instagram. Queria aproveitar e dizer que o senhor é pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, nas últimas pesquisas você está com 5,7% das intenções de voto, desejo sucesso, que cresça cada vez mais sua pré-campanha. Queria que você divulgasse aqui suas redes sociais e que você também falasse sobre outro assunto do Senado que você acha importante. Eu anotei dois aqui, a CPI das apostas, que é um absurdo, que você é vice-presidente, e a PEC do porte de drogas para o consumo no Brasil. Eu vou deixar o final da live na sua mão, porque eu acho que eu até me exaltei demais aqui. Não, é isso, cara. Porque me assistiu desde o começo, eu perdi as estribeiras aqui. Se tem que... Mas você representou a voz da população. O cidadão está com isso engasgado, porque o Senado realmente é um dos grandes problemas hoje. Isso é indiscutível. E o brasileiro já entendeu, né? E nós temos que nos aproximar. O Senado tem que se aproximar da sociedade. E eu vejo que isso está próximo de acontecer, sim, de uma forma respeitosa, cordeira, pacífica. Está acontecendo agora. Está acontecendo agora, exatamente. Então, a minha avó dizia, lá no interior do Ceará, o seguinte, ou a gente aprende pelo amor, ou a gente aprende pela dor. O brasileiro está sofrendo uma aprovação muito grande de todas as ordens. Não com medo de se manifestar na rede social. Reconórdia. Olha, a questão econômica gravíssima, porque é um governo irresponsável e farsante. Só pensa em gastar, só pensa em vingança, só pensa em revanche, não olha para frente, está olhando para trás. É um governo que a gente já conhece o DNA dele, né? Então, eu acho que tudo isso que está acontecendo vai vir coisa boa. Sabe por quê? Eu quero tranquilizar quem está nos assistindo. Sim, do fundo do coração, não há mal que perdure para sempre. E não há mal que não ocorra para um bem maior. Então, o aprendizado que a gente está tendo nesse momento pela dor vai nos fazer, votar melhor. Vai nos fazer pegar a bandeira daquela pessoa que a gente conhece, de que a gente confia, de que a gente vê boas... Porque a verdade está muito na cara hoje de todo mundo. E vai fazer a gente pegar a bandeira dessas pessoas e ir para a rua. Ou mesmo a gente se candidatar. Ou mesmo pessoas de fora da política se candidatarem. Então, isso é muito importante para que haja renovação. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. o sistema é bruto e aqui o Senado Federal, eu vou revelar aqui as entranhas, as vísceras, é uma mordomia muito grande. Por isso que as pessoas, muitos colegas, muitos, tem muitas exceções boas, tem muitas pessoas comprometidas, mas a gente vê colegas com apego ao cargo. Carla, aqui você tem direito quando você passa a ser senador da República. Carro com motorista, plano de saúde vitalício, eu vou repetir, plano de saúde vitalício, inclusive para a família. Você que paga isso, tá, gente? Você que está ouvindo. Claro, e não é brincadeira, não. Já falei o custo do Senado por mês, por ano aqui. Quase seis... Seis bi. É. E tem muito... Olha, a maioria da... São poucas as prefeituras, cinco ou seis do Brasil, que tem um PIP, que tem um orçamento com esse valor, para tu ter uma ideia. Aí você tem, presta atenção, um dia, se você chegar aqui, se Deus quiser, você vai ver, você junta nove senadores e tem direito à comissão, a uma comissão com estrutura do tamanho de um gabinete. Um gabinete, você pode gastar cerca de, se eu não me engano, são quase duzentos mil reais, que você pode gastar por mês, por mês, certo? Aí vai, apartamento funcional. Tu sabe o que são? Seiscentos apartamentos à disposição de deputados e senadores. Tem apartamento, às vezes, que tem cinco quartos para o cara usar dois dias na semana. Eu estou falando coisas aqui que estarecem muita gente, porque muita gente não tem acesso a essas informações, mas é verdade. O cara usa duas vezes por semana um apartamento que se fosse vendido para a União gerar dinheiro... Poderia alugar, né? Para alugar. Seria muito mais barato. Exatamente. Isso daria um retorno espetacular, né? E você está ali parado. Então, auxílio-moradia, uma série de outras mordomias e, enfim. Então, tudo isso... Eu posso te romper um minuto? Eu queria te dar parabéns. Parabéns. Pena que eu não estou te vendo. eu sempre pensei que se um dia eu me tornasse algum cargo público, eu iria expor o sistema. Eu ia falar quanto que ganha, quantos assessores tem, quanto custava, para as pessoas verem por que as pessoas entram, se acomodam, se vendem ao sistema. E que é o povo brasileiro que paga isso. Eu não quero que o povo pague isso. Eu não quero que os senadores tenham mordomia, até porque fazem mal o seu trabalho, tirando você, que eu gosto do seu trabalho bastante. E o povo tem que entender isso, o povo se sente vítima dos políticos, como se eles fossem nossos chefes, mas eles são nossos funcionários, vocês são nossos funcionários, a gente que paga para vocês estarem lá. O dia que o povo entender isso, que vocês estão subordinados a nós, e que vocês devem nos representar e fazer a nossa vontade, o Brasil começa a mudar. Sim, não tenho dúvida, não tenho dúvida. E eu quero deixar muito claro, tem colegas como eu que renunciaram isso, renunciaram a essas mordomias, de caráter irrevogável. Antes de assumir, eu já fiz uma carta, me compromissei com o povo cearense e faço isso de uma forma muito transparente. A Adriana Ventura, deputada federal pelo Partido Novo, todos os deputados do Partido Novo não tem, não usam nada. Ela até hoje, ela vai para aí, ela que aluga, ela que paga, ela pega Uber. ela não usa o motorista. É incrível isso, as pessoas não dão valor. Exatamente, exatamente. Então, eu quero deixar uma mensagem de esperança, de agradecimento a você pela oportunidade de conversar com tanta gente, estou impressionado aqui, tanta gente ao mesmo tempo, num horário já de 8h40 da noite, eu estou aqui no Senado, você falando de política, as pessoas acompanhando, e eu quero dizer que vai dar certo, vai dar certo sim, acredito que tem coisas boas para acontecer, sabe, tem coisas boas, nós não vamos descansar, tá? Você pode ter certeza que um grupo aqui de parlamentares, tanto do Senado, nós somos minoria ainda, mas essa minoria é uma minoria que não se acovarda, nós vamos, no limite das nossas forças, fazer tudo que tiver à disposição para defender a Constituição, tudo que tiver dentro da lei, que tiver de recursos legislativos, seja CPI, seja pedido de impeachment, nós vamos insistir diariamente, podem ter certeza, a guerra que a gente vive aqui é uma guerra espiritual, não é uma guerra entre os homens, então você que está nos assistindo, independente se você é católico, evangélico, espírita, ou de outra denominação, ore por nós, ore pelas autoridades, ore pelos ministros supremos, ore pelo presidente da república, porque tudo que a gente planta a gente colhe, então essas pessoas a gente tem que ter muitas vezes fazer o nosso trabalho, denunciar, exigir que a lei seja cumprida, mas tem que ter compaixão, porque eles não sabem o que é que aguarda eles no mundo espiritual, na minha visão, eu vejo assim, então ore, e vamos agir também, não é só orar, é agir, indo para as ruas, ou se manifestando nas redes sociais, cobrando, sempre com respeito, os seus representantes, todo o estado tem três senadores, você lembrou, Carla, todo o estado tem três senadores da república, então vai lá na rede dele, teu representante, e vamos aqui fazer a nossa parte, que Deus faz a dele. Que incrível, Jirão, eu nem conhecia esse seu lado espiritual, você me lembrou bem, eu confesso que faz tempo que eu não oro pelo presidente da república e nem pelos ministros da SDS, que Jesus me ajude a amar os meus inimigos e a orar pelos que me perseguem, obrigado por ter me lembrado isso, que espírito incrível, eu realmente estou emocionada até, impressionada com você, não te conhecia tão a fundo, apesar de ser meu colega do Partido Novo, parabéns pelo seu trabalho senador Jirão, então antes de encerrar aqui a nossa entrevista, eu amei, muito obrigado, pena que eu não te vi durante toda a entrevista, até agora não sei o motivo, depois eu vou procurar entender, mas amanhã, às 10 horas da manhã, Comissão Direito Digital do Senado, eles vão ouvir o jornalista Michael Schellenberg, que vai falar sobre a censura que o Twitter sofreu, segundo as denúncias deles e do próprio Elon Musk. Jirão, muito obrigado, uma excelente noite para você, pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza também, além de nosso querido senador, um beijo, muito obrigado. Outro, querida, parabéns pelo teu trabalho, tem uma admiração muito grande, não é de hoje não, tá? É de muito tempo e espero revelar, trocar umas ideias com você pelo Brasil, por São Paulo, por esse país maravilhoso. Deus te abençoe, muita paz. Seja o que Deus quiser, obrigada, Jirão. Abraço para todos vocês. Abraço, gente, obrigado, beijo. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.